E aí, Camila? Conta pra gente aí, a Camila, de onde ela é, de onde ela estudou, o que ela fez, pra estar chegando aí onde você tá hoje, Camila. Então, eu sou de São José do Rio Preto, né? Sou violinista aqui em São José do Rio Preto, e eu comecei a tocar violino bem novinha, desde os meus sete anos, né? E aí, nós somos de uma família de músicos aqui de Rio Preto, e meu pai tem uma escola de música, né? Faz 30, meia idade, praticamente, 35 anos, né? Olha o Wesley! O Wesley é meu amigão. Oi, Wesley! Então, e aí, me formei, né, do conservatório, fiz conservatório, e me formei em piano e violino, e aí chegou a hora de fazer faculdade, só que eu não queria sair de Rio Preto, né? E aí, não tinha faculdade de música, a faculdade mais perto aqui era Ribeirão Preto, e aí eu decidi fazer pedagogia, porque eu dou aula na escola do meu pai desde os 14 anos. Então, eu comecei com sete, aí comecei já a desenvolver, estudava bastante, né? Tive bons professores, e aí já, assim, com essa idade, já adolescente, já comecei a pegar meus primeiros alunos, né? E aí, fiz pedagogia. Então, eu fui muito pra esse lado, assim, de aula, eu gostava muito de dar aula. Aí, dentro da pedagogia, eu fiz estágio de... pra berçário, né? Entender como que seria mesmo a escola regular, e pré, as primeiras séries do ensino ali, e aí não gostei, não teve nada a ver com o que eu tava, né? Pensando. Pensando. Então, eu falei, bom, é música mesmo o que eu gosto de fazer, né? Porém, não parei de dar aula de música, eu gostava de violino, sempre toquei, mas gostava de dar aula de violino, mas não escola regular. Enfim, aí eu formei em pedagogia, e aí, o que que começou a me, assim, dar uma vontade de fazer? Sair de Rio Preto. Porque, o que que você sente aqui, sendo música em Rio Preto, né? Que não tem orquestra, não tem lugar pra você tocar aqui. Então, tem uma hora que a cidade meio que te empurra, sabe? Ou você vai só ficar mesmo dando aula e tal, ou você tem que sair fora daqui, né? E aí, fui pra fora, aí prestei a prova da orquestra de Ribeirão Preto, aí comecei a tocar lá, fiquei lá dois anos e pouco, quase três anos. Aí, de lá, eu prestei a orquestra da UCAM, em São Paulo, aí fui embora pra São Paulo, e também prestei a orquestra de São José dos Campos. Não sei se você lembra dessa orquestra. São José dos Campos. Tem uma orquestra lá legal. Você passou lá? Passei lá. Ah, legal. Aí, lá era legal, era CLT, né? É certinho. Então, eu trabalhava na UCAM, em São Paulo, em São José dos Campos, e não parei de dar aula, né? Porque sempre gostei de dar aula. Aí, dava aula num projeto, lá no bairro que eu morava, numa igreja. Enfim, então, sempre assim, violino e dar aula, né? Tava sempre me acompanhando. E aí, fiquei um tempo em São Paulo, também uns três anos, e aí chegou uma hora que eu fazia aula toda semana de violino, particular, com o Martin Tuxa. Não sei se você lembra dele. Ele era espala do Teatro Municipal, lá em São Paulo. E aí, ele falou assim, bom, Camila, e aí, o que nós vamos fazer, né? Vamos fazer a prova do Teatro São Pedro? Vamos fazer, vamos pra frente? Ou o que você quer fazer, né? Ele queria já aqui me preparar pra sair, assim, de orquestra, que é o Câncer, uma orquestra, assim, jovem, né? Uma orquestra acadêmica, né? E o São José dos Campos era muito longe. Eu tinha que viajar duas vezes por semana pra São José. E aí, nessa hora, assim, aconteceram alguns problemas também de ordem pessoal comigo. E aí, eu falei, não, eu vou voltar pra Rio Preto. Então, a hora, assim, que eu senti que eu ia ficar mesmo na parte, assim, só de performance, aí eu decidi voltar pra Rio Preto. Aí, voltando pra Rio Preto, que foi em 2014. Isso, vai fazer dez anos esse ano. Voltei. Então, você decidiu ficar na performance e voltou pra Rio Preto, que não tinha orquestra, não tinha nada? Não, eu decidi que eu não ia pra esse lado. Ah, não ia. Porque aí, eu teria que sair de tudo, focar só numa orquestra e ter aquele trabalho que, assim, muitos amigos tinham, né? Que é ficar todo dia, pega o metrô, vai pra... né? Tudo é parte de orquestra e tal. E aí, eu pensei, nossa, mas, né? Vai ser só isso mesmo? Longe da família e tal? Aí, eu decidi voltar. Falei, sai, eu vou tirar um ano, vou pensar, vou voltar. Aí, voltei pra Rio Preto, em 2014. No que eu voltei pra Rio Preto, eu pedi, então, demissão lá de São José dos Campos, né? Fiz um acordo lá, falei, ó, por favor, me manda embora, pra não ficar com uma mão na frente e outra atrás, né? E eles aceitaram. Aí, eu fiquei, né, segura ali mais uns quatro meses. Saí da UCAM, infelizmente, não tinha o que fazer. Deixei esse projeto que eu tinha, lá onde eu morava. Eu morava em Osasco, em São Paulo. E aí, cheguei aqui em Rio Preto, não tinha nada. Não tinha nenhum aluno, nada, não tinha nada. Então, você saiu de casa, na época, assim, eu acho que você devia ganhar uns quatro mil reais, mais ou menos? É, eu acho que até mais, né? Só com as orquestras, as duas orquestras, devia dar mais ou menos isso, ou um pouquinho mais? É, mas é... E foi prazer, né? É, e aí eu falei, não... Tanto em dar aulas aí, no interiorzaço de São Paulo. No interiorzaço. Que é bom isso. Aí, eu falei, bom, eu tenho uns... Eu acho que era quatro meses, meu seguro. Falei, ah, eu tenho quatro meses pra... Pra fazer da série. Pra ver o que eu vou fazer da vida, né? Claro que, assim, eu não tinha um filho pra cuidar, não tinha nada. Eu conseguia me virar, né? Mas, assim, eu comecei do zero mesmo, né? E aí, comecei... Aí eu, bom, falei, pai, aí, né? O que a gente pode fazer? Ele falou assim, ah, eu vou te ajudar. Você pode dar aula aqui. Pode ficar à vontade com o que você quiser trabalhar, assim, em questão de metodologia e tal. E eu vou te ajudar no sentido, assim, você não precisa fazer como todos os outros professores, porque ele tem uma escola, né? E aí, você não precisa, tipo assim, ganhar igual, eu vou te ajudar, digamos assim, né? Você vai... Bom, a comissão lá seria um pouquinho diferente. Aí, depois, quando você estiver mais já estabilizada, você passa a ser, né? Como todos os outros. Aí, falei, ah, tá bom, então. Aí, a gente começou. E o que que acontece? Sempre gostei de dar aula. Porém, o que eu senti é que hoje, né? Depois, quando eu entrei no seu curso, que aí eu vou falar quando foi, né? Que foi no meio da pandemia. Então, vamos ver, ó. Fiquei cinco anos, porque a pandemia começou em 2019, 2020, né? Eu fiquei cinco anos com uma sensação assim. Aquilo que você falava. Eu tocava bem, né? Tinha um quarteto, fazia aquilo que você falou. Preocupado muito com Mozart, Mendelsso, não sei o quê. Então, eu queria repertório, repertório e tal. E gostava dessa parte. Porém, na hora de dar aula, eu sentia que o aluno entrava no começo do ano, saia no fim. Entrava no começo do ano, saia no fim. Aí, eu falei assim... E conseguia manter os alunos, né? É. Aí, eu falava assim, nossa, o que será que acontece, né? Porque, assim, você se dedica aquele ano inteiro. Aí, chega no final do ano, o aluno, ah, então, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E aí, bah, não voltava, né? Aí, todo final de ano, eu lembro que o Murilo, que hoje em dia é meu esposo, ele falava, nossa, já é aquele padrão, né? De final do ano, a Camila tá com depressão. Porque... E fora isso que você tá falando, que o aluno, ele desistia no final do ano, a gente sabe que quem toca em cachê, casamento, orquestra, chega em janeiro, você não tem cachê, não tem isso, fevereiro também, não. Você fica ali uns dois meses num limbo, né? É, exatamente. Aí, eu falei assim, isso aí foram cinco anos disso. Eu pensei, bom, ok, né, deve ser normal, porque em Rio Preto não tem uma orquestra, os alunos não têm um objetivo, não têm onde tocar. Uma coisa que eu também não fazia, que também aprendi lá no seu curso, aula em grupo, né? Então, eu não tinha essa ideia de, assim, ah, o aluno que começou a tocar, ele é um aluno que ele vai pro quarto e vira aqui e te aula comigo, né? E depois vai pro quarto e te aula comigo. Onde ele vai aplicar isso? Lugar nenhum. Então, tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Aí, então, mas assim, conseguia ter aquela média. Dez alunos, né? Entrava, saía, dez alunos. Entrava, saía, não saía disso, assim, não saía. Era dez alunos por ano ali que eu tinha. E aí, mais meus eventos. E era isso, vivia, assim, de busca. E aí, no meio da pandemia, o que aconteceu? Aí saiu todo mundo mesmo. Porque, você imagina, aluno online, que era aquela coisa, assim, nossa, meu Deus, é um filme de terror. Esse ano de 2020, eu acho que foi, assim, o pior ano da vida, assim, certeza pra mim. Mas eu fiquei muito acabada, assim. Porque era, assim, umas três, né, ligações por dia. Umas três, ah, então, vou ter que parar, porque não sei o quê. Porque meu pai não tá trabalhando, porque não sei o quê. Aí, o próprio aluno, ah, eu trabalhava em dois lugares, agora eu tô só um. Gente, era terrível. Era terrível. Aquela sensação de que tava escorrendo pelo dedo, sabe? E aí, eu falei, o que que eu vou fazer? Porque, revento, acabou tudo também, né? O que que eu vou fazer? Zerou. Acabou, assim. Você foi perdendo os alunos. Perdendo. Perdendo. Os alunos ligavam e falavam, ó, não tem como, né? E eu tava tendo mesmo. Aquele começo de ano, que era pra ser, começa a aparecer alunos, os que você tinha estavam indo embora mais ainda. É, eu lembro que, assim, zerou. Acho que ficaram, vai, quatro alunos, assim. Você tinha, por quantos? Ah, nunca saiu muito dessa média, assim, 12, 10, né, tal. Mas, assim, percebe? Caiu pra um terço, assim, caiu. E aí, o que que eu comecei a fazer? Fiquei desesperada. E eu lembro que, nessa época, ainda, eu dava alunos de musicalização também. Lembra que eu te falei, na época? Ah, sim. E aí, eu tinha ainda alguns alunos de musicalização. Imagina, tchau, online, em grupo. Saiu tudo. Aí, ok. Aí, eu falei assim, bom, o que que eu vou fazer? Já, né, já tava com o Murilo, então, ele deu uma segurada, assim, nas pontas. Eu falei assim, eu vou estudar. Então, eu vou pegar esse tempo e eu vou estudar demais, né? Vou... Mas eu vou estudar o quê? Não vou estudar violino. Eu vou estudar como dar aula. Porque eu tenho que ter uma forma de segurar esses alunos, né? E aí, pesquisando e tal, aí, encontrei o seu Instagram. Legal. Né? Eu não lembro se foi pelo Instagram ou pelo YouTube. O YouTube e o Instagram. Eu lembro que eu encontrei lá você, o Dicas para Violinistas. E aí, eu falei assim, nossa, eu quero comprar esse curso. Aí, eu lembro que ainda, na época, era por módulo, né? Tipo, Violino 1. Acho que nem tinha Violino do Zero ainda. É. É. Aí, eu já assisti. Eu lembro que eu matei tudo, assim, rápido. E aí, logo, você lançou o Violino do Zero. Comprei também. E aí, depois já fui pro anual. E aí, a coisa começou a mudar. Né? Então, assim, eu comecei a dar aula online, né? E... E já aplicando as suas técnicas lá. E aí, começou a dar certo. Né? Logo, veio aquela brecha que... No final, ali, de 2021, começou a poder vir presencial com máscara. E depois deu aquela quedona de novo, em 2021, né? Voltou pro online. É. E aí... Mas aí, o que eu comecei a perceber? Já tinha um passo a passo, né? Eu tava estudando bastante. Então, tudo que eu tinha de dúvida, eu entrava na plataforma. Já tirava dúvida, anotava. E aí, eu comecei a perceber que foi transformando, sabe? Então, a partir dali... As transformações, assim, nítidas que você começou a perceber, e quais resultados que elas geraram? As transformações foram muitas, né? Assim, é difícil até falar isso, 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 porque tudo mudou. Tudo. Até, assim, no jeito de vender, no jeito de me posicionar, no jeito de abordar o aluno, né? Mas a primeira coisa, assim, que me marcou, que eu lembro, assim, falando dentro mesmo do curso, assim, o que eu aprendi, elogia o aluno, né? Então, como que a gente aprendeu? Eu, no caso, provavelmente você também já falou, só na chibatada, né? Então, a gente só foca no que tá errado. Só foca no que tá errado. Então, o aluno toca... Com o passo, já fala o que tá errado. E aí, já... Nossa, caramba, que saco. É. Aí, eu comecei a perceber que, assim, a hora que você deixar o aluno tocar, não ficar me interrompendo, deixa ele tocar, e manda um elogio sincero, o rosto já mudava. Ele se abre pra ter uma informação depois. Exatamente. Aí, sabe essas dicas que você vai pegando dentro do curso? Eu fui fazendo todo sentido, porque aí eu aplicava e tinha o feedback, né? E aí, eu comecei a perceber que, então, o aluno ficava, né? Ele não tinha aquela coisa, aquele desânimo de começar bem, e aí, depois daquela queda, ele começou a ficar. E começaram a ver novos alunos, né? Porque aqui em Rio Preto, apesar de ser uma cidade de vários 500 mil habitantes, mas o mundinho, assim, da música é pequeno, né? Então, assim, às vezes você vai na igreja e comenta com um amigo, com um aluno. Aí, começou a ver aluno de igreja, pra mim, né? Mais da congregação, no caso, que é bem forte de cordas. E aí, foi dando certo. Aí, eu percebi, assim, a necessidade de me aprimorar cada vez mais. E aí, em 2021, em 2022, você chegou a ter quantos alunos daí, então? Saiu do 2, foi pra... 23 alunos. 23 que você não tinha sentido, sempre ficava em 10, 12? É, é. É, 23 alunos. Continuando, animados, motivados, querendo continuar no final do ano? Sim, sim. Uma coisa que eu percebi também, o grupo. Então, logo que, assim, eu lembro que eu peguei essas dicas dentro do curso. Logo que eu pude voltar, né, no presencial, se bem que eu também tentei fazer aquelas dicas que você deu no Zoom, que aí mutava, né, umas brincadeiras, eu anotava as brincadeiras e queria fazer também. Mas, assim, eu lembro que o grupo já foi minha prioridade. Já voltei, assim, tem que ter grupo. Então, eu já dei um jeito de ajeitar minha agenda aos sábados. E três grupos. Grupo de pré-estrelinha, grupo 1 e já o orquestra, que são os alunos de volume 2, 3 e 4, que já lê, né? Já dei um jeito de fazer esses horários. E, desde então, assim, eu percebo muito isso. E aí, o que eu comecei a perceber também? O aluno me procura pra fazer o curso, eu falo assim, ah, vem de sábado. Porque aí ele já vê funcionando. Então, tanto o espaço quanto o grupo, já dá aquela coisa diferente do que fazer uma aula comigo, né, presencial ali. Só nós dois e aí, o que é isso, né? Então, eu já vi a máquina funcionando. Enfim, aí foi dando certo. 2022 foi muito bom. E aí, eu percebi que eu precisava até de ajuda, né? Aí, eu chamei a Esther. Que a Esther é a minha aluna, assim, mais avançada que eu tenho, né? Ela já dá aula no Guri, aqui na região. Chama José Bonifácio, a cidade que ela dá aula. E ela, assim, ah, Camila, eu preciso trabalhar mais, porque eu guri só duas vezes por semana e tal. Eu falei, ah, então tá bom, eu vou te dar uma oportunidade. Só que pra você começar a trabalhar comigo, você tem que fazer esse curso aqui, ó. Aí, eu já peguei o celular e falei assim, ó, você vai fazer esse curso aqui. É barato e tal, você pode entrar. Porque aí a gente vai estar alinhada, né? E aí, a gente vai trabalhar muito bem junto. Então, o que começou a acontecer? O aluno vinha me procurar. Aí, não podia, né? Se eu puder, eu pego. Não podia, aí eu falava, ah, então, a Esther, que ela tá alinhada comigo e tal. E a gente tá sempre junto. A sala dela é do lado da minha. E nós trabalhamos com a mesma metodologia e tal. E aí, a Esther também tá indo bem, né? Acho que com seis ou sete alunos. Começou agora no meio de 2023. Agora vieram as férias, né? Mas, com certeza, se Deus quiser, né? Ela vai também progredir. A gente vai trabalhar junto. Ah lá, o Hamilton, meu aluno também, olha lá. A aula em grupo é ótima. Oi, Hamilton. E aí, inclusive, tamo aí semana que vem, né? Eu e a Esther vamos fazer o curso aí presencial. Então, vou vir aqui, terça e quarta, né? Fazer o curso presencial. Vocês estão com quantos alunos agora lá, então, ao todo, de violino? Ah, nós estamos com uns 30 alunos, eu acho, mais ou menos. 30 alunos de violino, onde você só ficava com 10, 12 e nunca continuava os mesmos. E agora vocês já têm alunos de dois, três, quatro anos seguidos, já? Já, já. Inclusive, assim, eu tenho alunos, só que esses eu falo, né? São dois alunos que começaram comigo com quatro e meio. Quatro e meio. Hoje, eles têm 13, 14. Então, assim, eles estão lá comigo faz 10 anos. Esses dois alunos, eles pegaram tudo, né? Eles pegaram a Camila, de 2014, 2015, ali. E eles viram toda a transformação, né? Que é o Antônio. Isso, o Antônio e a Isadora. São os dois alunos que estão comigo faz 10 anos. Mas, assim, dentre esses 10 anos que estão a Isadora e o Antônio, Nossa, acho que passou uns, não sei, mais de 100 alunos. E uma coisa boa que você falou agora, eu queria que você contasse isso, né? Eu lembro de você falar assim, ah, eu tenho um aluno, uma aluna, não sei quem era, mas você falou assim, ah, eu tenho esse aluno aqui que eu estou dando aula desde não sei quanto, mas eu não fiz nada disso que eu estou aprendendo no curso, né? Como que foi? O que você fez com esse tipo de aluno que você já dava aula, mas você viu que existia uma técnica, existia um monte de coisa para você fazer, que você não tinha feito, né? E, às vezes, as pessoas pensam que, ah, se eu for mudar tudo, esse aluno vai desistir, né? E, às vezes, não. O aluno percebe que agora existe uma técnica, existe um negócio melhor aí, e aí ele fica e... Como é que foi? Por exemplo, uma coisa, assim, bem básica, né? Que até na época, se for ver, assim, era muito difícil ou nem existia. Os violininhos muito pequenos. Então, imagina. Aqui em Rio Preto, há 10 anos atrás, você com aluno de 4,5. Não existia esse negócio. Já chavei ali no 1,16. Internet. Você comprava pela internet. Então, o máximo que eu conseguia era meio, né? Então, aí, o que eu percebi? Aí, a posiçãozinha, ficava a mãozinha, né? Aí, infelizmente, o que eu fazia? Com cuidado, carinho, ajudava. Mas, assim, você percebia, tadinhos, que tinha dificuldade, entendeu? Não conseguia segurar o olho só com a cabeça. Que pesado, né? Não existia espalheira de espuma, né? Então, existia o quê? Dobrar paninho ou pôr mesmo a espalheira que também, muitas vezes, não existia meia. Espalheira, né? Meio. Então, assim, foi sofridinho. E uma coisa, assim, difícil também, que, nossa, hoje eu vejo, é a leitura, né? Então, eu pegava, eu pedia, eu lembro certinho, eu podia até um dia pedir pra eles me trazerem. Eu pedia aqueles cadernos de desenho, sabe? Deitado, assim, branquinho. E aí, fazia a pautinha. Aí, tentava deixar lúdico, né? Aquela coisa da pedagogia. Mas, totalmente, assim, é o contrário, né? Eu pedia pra ficar lá tocando as notinhas, né? Aí, imagina você ter que explicar só o na linha suplementar inferior. Meu Deus, né? Muito sofrido. Entendeu? Então, assim, eles, assim, graças a Deus, estão comigo até hoje, né? Passaram essa evolução junto comigo. Mas, assim, eles estão bem. Que nem a Isa, ela tá com 14 anos, mas já tá fazendo os sites, sabe? Muito bem, tá no volume 4. Então, não perdeu o tempo, digamos assim. Mas, realmente, elas passaram. Elas tiveram, eles, né? O Antônio também. Tiveram que passar junto comigo essa transformação aí. Tiveram paciência. Mas, eu consegui, assim, meio que ir junto, adaptando e fomos, sabe? Mas, com certeza, os alunos de hoje, tipo, entrou hoje. É totalmente diferente. Eles já estão, assim, né? Legal. Com ele estirando, né? Não é que se perde tempo. Se ganha muito tempo. Agora, você tá aí pensando em abrir um estúdio? Você tá em alguma nova fase aí? Como é que é? Então, nesse final de ano, conversei bastante, né? Com meu pai, porque ele tem essa escola, né? Há 30 e tantos anos. E aí, nós ficamos... Nós fizemos um acordo agora. Ele tá ouvindo mais as coisas que eu falo, né? Que antes não tava ouvindo, não. Tinha aquelas ideias ali e pronto. E aí, ele tá montando uma parte, uma sala muito legal pra aulas lá embaixo. Não sei se você chegou com a escola. Você já fez na escola, né? O Ricardo já veio aqui na escola, viu, gente? Ele dá aula, palestra, né? Filosofia. Top, inclusive. Inclusive, os pais falaram pra mim. Ah, você vai trazer ele de novo? Aí, Ricardo, tá vendo? Vamos lá. Tem que trazer. Gostaram muito. Os pais realmente transformou muitas cabecinhas ali, né? Pra quem não sabe, né? A Camila tá falando. Eu fui lá em São José do Rio Preto porque eu passo uma palestra que eu chamo de filosofia pra pais. Então, é toda essa metodologia, essa técnica que a gente faz aplicando nos alunos, mas é uma coisa de uma filosofia de ensino, uma coisa, um modo de pensar que a gente tem que instalar dentro da cabeça dos pais e dos alunos. Quando eles entendem isso, aí o resultado é diferente, né? Quando eu fui aí e fiz, você já tá falando que o resultado é diferente com os pais, com os alunos. Começa a gerar outras coisas. Dá aquela oxigenada, né? Aquela oxigenada. E muita gente também abre a cabeça, porque tá meio assim, o professor falar é uma coisa, mas ver alguém de fora e falar, nossa, já tem outro, né? Mostrar vídeos, resultados e tal. E falar coisas que ele já tá ouvindo sempre, ele tá vendo sempre, mas alguém de fora vem e falou de um jeito diferente, pronto, né? É demais. Então, e aí, aí o Tiago, né? Ah lá, o Tiago. Top. Desejo muito sucesso pra sociedade. Legal. Tá vendo? Então, e aí, nós estamos, então, com esse projeto, assim, por enquanto, eu tô com alguns projetos também, de tentar ampliar de alguma forma, assim, o curso, sabe? Talvez alguma coisa de ensino coletivo, tô pensando o que eu consigo fazer, mas é isso, eu quero abrir alguma coisa, assim, focada bastante em cordas, né? Quero cada vez mais aprender, empreender, que nem ontem a live tava muito top também, nossa, aprendi demais. É, a gente tem que, no começo, fazer de tudo e fazer, correr atrás. Aí, depois, no tempo, você vai vendo o que você gosta, você vai vendo o que você se identifica, você vai vendo o que é mais alinhado com os seus objetivos, com os seus princípios, seus valores, né? Com a sua ideia, seu planejamento financeiro. Pô, faz sentido eu ir pra esse lado, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, vai ser lucrativo, eu vou fazer, vou atingir meus objetivos. Então, agora eu vou começar a focar ali, né? Foi o que eu também fiz. Eu dava aula em 300 lugares. Eu tinha, eu cheguei vezes de contar, assim, que eu atendia, por semana, 200 alunos. Não individualmente, mas individual e em grupo, passava 200 alunos na minha mão por semana, toda semana, né? Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Tocava em casamento, tocava na orquestra. Mas chegou uma hora que eu falei, não, agora esse ano aqui eu preciso deixar isso. Agora esse ano eu vou diminuir o ritmo disso. Agora esse ano eu vou diminuir o ritmo disso. E aí você vai, até que hoje eu só tô aqui no estúdio e na sinfônica. Daqui a pouco é natural que eu vou ficar só aqui no estúdio mesmo, nos trabalhos online que eu faço. É natural, é um processo. Você precisa estar atento pra isso e saber, estar capacitado pra tomar as decisões mais acertadas possíveis, né? Parabéns aí, parabéns pela sua dedicação, seu esforço aí. E com certeza aí a tua história aí vai inspirar a galera aí, fazer o pessoal refletir, pensar. Porque às vezes eu tô aqui falando um monte de coisa todos os dias, todas as semanas, no workshop. Mas às vezes é aquela coisa que a gente tava falando. Às vezes a pessoa escuta a história de alguém, ela se identifica, ela fala, poxa, eu tô vivendo isso também. Então se a Camila deu certo, se ela foi, eu também posso. E a pessoa às vezes, né, o que você tava falando aí, que eu ia falar uma hora. Você sabia tocar, você tinha capacidade de performance, de violino, tubo, né? Mas você sabia que precisava se capacitar de uma outra maneira pra ter os alunos, pra conseguir manter aqueles alunos engajados, motivados, estudando, né? E aí você, às vezes, depois aprendeu, mas precisa também acreditar em você. Peraí, eu me treinei pra isso, eu tô fazendo um curso, eu tô vendo aqui. Eu preciso executar isso e acreditar, por mais que eu não tô vendo o resultado, mas eu preciso ir atrás, eu preciso continuar nesse sentido e testar e ver e conseguir chegar lá, né? Você quer dar um conselho pra quem tá na mesma, né? Não sei, dar um conselho, assim, pra quem quer investir nessa área é estudar. É muito bom estudar, né? Então, aquela pessoa que gosta de estudar, por exemplo, também de diferentes coisas, como você falou ontem na live, de empreendimento, até aquelas coisas, assim, motivacionais, livros motivacionais, que você também já passou pra gente, né? Desperte seu gigante interior, sabe? Tudo isso é muito importante. O professor, ele tem que estar sempre estudando. Se ele achar, ah, agora eu já sei, e acomodar, não adianta, né? Então, a cabeça, assim, sempre procurando novidade, sempre querendo se reciclar. E os alunos, e principalmente os pais, né? Eles dão muito valor pra isso, né? Sim, exato, é. E aí você consegue mostrar valor, gerar valor pra eles, agregar valor na vida deles. E a consequência disso é o dinheiro que eles te pagam por mensalidade. E aí você, o dinheiro, então, vira uma consequência. Você não fica correndo atrás do dinheiro. Eu acho que um grande problema é esse. Quando a gente é mais novo, no começo, a gente fica, às vezes, correndo atrás do dinheiro. E aí o dinheiro corre da gente, né? O dinheiro corre da gente. Agora, quando a gente aprende que o dinheiro é só uma consequência, e a gente aprende a dar valor pras pessoas, a se capacitar, a ir atrás. Aí o dinheiro começa a vir como consequência dessas coisas, né? É sensacional. É isso mesmo. E aí você percebe que, assim, você não tem que ter medo da concorrência, entendeu? Porque, realmente, a concorrência, ela vai cobrar metade de você. Mas não tem problema nenhum. Pode ir lá, vai lá, metade, daqui a pouco a gente se encontra. Porque a hora que a pessoa perceber a diferença, é valor, né? Não preço. A hora que ela percebe a diferença, ela fala assim, não, ali é diferente. E aí ela vai, realmente. Então, não tenha medo, se capacitem, estudem. Confia mesmo, porque o curso é top. Não é por nada, não. Mas, assim, a gente... Eu estudo bastante, eu pesquiso bastante. Eu sei, né? Que foi a melhor escolha, assim, que eu fiz. Me ajudou demais. Então, assim, eu espero que ajude as pessoas, né? É isso que as pessoas vão pensar. Você fez um investimento. Isso. Porque as pessoas falam assim, ah, eu vou comprar um curso de 12 parcelas de R$159. Ai, meu Deus, R$159, R$160 por mês? Nossa. Poxa, eu como uma pizza quando eu saio com a minha família e tudo. Só que se você, às vezes, investe R$160, aquilo, daqui a pouco, faz com que você ganhe, não cinco, mas dez. E você possa comer cinco pizzas por semana com a família e não... Então, esse é o pensamento. Não no agora. É investir para ganhar depois, né? Obrigado. Beleza, Ricardo. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigada.